Capoeira é jogo, é uma cultura da capoeira da Bahia. Essa capoeira que se joga hoje no mundo, é influência da capoeira baiana. Que a capoeira pernambucana antiga acabou, como a carioca também acabou. Fala tropinha, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal A Tropa Warriors, a tropa de guerreiros e guerreiras do esporte. No vídeo de hoje falarei sobre a capoeira carioca, o que muitos dizem que ela morreu, ela não existe mais. Porém hoje eu vou te provar que ela ainda está viva, porém de forma velada em outras artes. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais vídeos como esse. Esse estilo de capoeira carioca antigo ainda sobrevive por meio da defesa pessoal do jiu-jitsu. Vocês sabem que Helio Gracie treinou capoeira no passado, então ele implementou alguns chutes e algumas técnicas na defesa pessoal. Também podemos ver no treinamento de taparia, que é basicamente uma capoeiragem ali. Porque os golpes de tapa ali eram golpes oriundos da capoeira. E os chutes também que eles usavam ali, eram os famosos pisão, eram oriundos da capoeira também. E aí 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 Aqui nós podemos ver a levantada técnica que o Shogun Hua está demonstrando aí Basicamente a movimentação da capoeiragem carioca, aquela negativa que você faz ali Você pode estar dando um pisão no joelho também, pode dar um martelo vindo do chão Então você tem várias possibilidades ali de fazer golpe e também levantar rápido ali defendendo de uma queda Música E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho E caso você queira saber mais sobre a história da capoeiragem carioca Eu peço que vocês adquiram o livro muito antes do MMA Vou deixar também o Instagram aqui na tela para vocês darem a conferida No Instagram do Elton Silva, escritor desse livro E vocês vão aprender bastante com ele também Música